E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, vamos jogar Cat Mario, jovens, pois é, esse joguinho tão amado, tão odiado por tantas pessoas, senhores, a gente vai jogar esse negócio hoje, vamos ver se a gente consegue mandar bem, beleza? Então a gente começa aqui, eu já vi o começo, esse aqui eu posso pisar, e essa arvorezinha aqui eu tenho que pular, ah, foque, tá, calma, é a primeira vez que eu tô jogando dali diante, pera que é difícil, é um jogo difícil, vocês sabem como é Cat Mario, eu venho até aqui eu posso vir, essa arvorezinha eu posso passar, eu preciso pular essa montanha, essa árvore aqui, ah, consegui, foque, tá, calma, daqui pra frente eu não sei, esse espinho eu acho que mata, moedinha, 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 vai me trollar, calma, vamos pular bem tudo, ah, foque, calma, é isso legal do jogo, né, isso é difícil, mas se a gente terminar uma fase aqui, eu já sou uma pessoa bem feliz, ah, não, agora foi de boassa, hein, ah, merda, calma, eu já peguei a manha do começo, ó, já vem aqui, ó, já, play, aí já vem correndo, aí já, wow, jump, 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 ah, maldito, ah, eu só sei, jovem, eu posso bater, eu vou deixar a caixa de som ali dessa vez, eu posso bater, 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 aí, aí, cara, eu tô... Calma, não é difícil, aprendemos outro esquema, então, ó, então a gente vem e pula aqui, ok, muito bem, viemos agora aqui na ponte, opa, vai vir aqui, oh, não funcionou, botando e pulo, Então, vamos lá, de novo, beleza, vem aqui, muito bem, a gente vai pular essa primeira montanha, muito legal, muito divertido, a gente vem aqui, oh, eu tenho que pular aqui, beleza, calma, eu não posso pisar nesta merda, nesta cara, ah, 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 olha isso, jovem, ó, 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 dá um pulinho pra mim pra frente, calma, vamos lá de novo, ok, pulei a caixa de som, a gente vem correndo por aqui, passa pela arvorezinha, passa pela montanha, vem com tudo, ok, garoto, vamos lá, pulando, batendo no negócio, Ok, a 3, 2, 1, vai, ah, 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 olha o que a balança essas tetsunhinhas, ah, garoto, ó, só pra avisar, a gente tá jogando na versão 4, tá, pera, ali não dá, porque vai virar o bichinho, ok, esse aqui vai me foder, Ah, eu não sei onde que fazer, onde pisar Não faz isso comigo, joguinho Ah, merda, 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 merda Eu fiquei com tanto medo de morrer Que eu me matei, parceiro Ah, e eu volto no começo, cara Ah, não Nem começou Eu tomei morrer 10 vezes já Pênis Vai, foda-se Só pula Caiu uma chuva de esperma na minha cabeça, viado Que boa Ó, já tô ficando bonzão Aqui, ó Aqui eu já venho na raça Calma, então A gente vem pular Olé 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 Ih, eu vou ter que ficar Ah, não Tá, foi 2 Tá de medo de esperma Não para de ver esperma, caralho Vai, aqui, ó Pulei, muito bom A gente vem com tudo agora aqui Ativa o primeiro negocinho, ok Ok Ok, a gente pula aqui, ativa o negócio O negócio Cadê o negócio? Ok 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 Estamos indo muito bem, balança de tchinha Balança de tchinha, balança de tchinha Dá sorte, vai Pula aqui, passa por cima Deixa esse otário passar Que ele vai bater Ele vai voltar A gente vai agora passar reto por ele Vai ativar Chuva de esperma Chuva de esperma Chuva de esperma Agora foi Foda-se Ah, meu Deus Esqueci São 3, véi É agora Vamos lá Ativa a chuva de esperma 1 Vem, chuva Esper 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 Ah Lá, 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 lá Como é que eu passo dali, véi Eu não consigo Merda Vai Pula aqui Ok Ativa o esperma Ativa o esperma Já sei Eu não sei o que eu faço aqui O buraco não é tão longo Ah 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 Mas acho que é isso mesmo Tem que dobrar a chuva de esperma Calma, é agora Vai Oh Ah 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 Não funcionou O botão Não funcionou Ah 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 Meu Deus Ah Ah Ok, 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 sobe aqui, tá beleza, tá beleza, ó, 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 vai, vem, esperma, vem, 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 esperma. Se chegar bem na pontinha aqui, ó. É agora. Bem na pontinha, pulei, ameacei, ok, voltei, eu vou ter que fazer isso no ar, né? Calma, acho que eu tô pegando a manha. Peguei aqui, ativei o negócio, ok, pulei por cima, peguei na pontinha, segui por cima, pulei aquilo ali, eu fui muito bem agora, meu Deus do céu. Vamo bem na pontinha, bem na pontinha, bem na pontinha. Calma, a gente tá indo muito bem, ok, não vai, morre aqui, continua. Oh my, oh my, oh my. Pula por aqui, passa por aqui por cima, beleza, eu quebrei aquilo ali pra ser um perigo para mim. Ai, caralho, foque, 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 foque. Oh my. Eu não consigo. Se apertar, não, não importa a intensidade que eu aperto, né, ele pula sempre a mesma coisa, tá. Oh meu Deus, beleza, foi, a gente vem aqui, bate a cabeça nesse aqui, ativa esse negócio aqui, aqui tá muito fácil, ainda não tô tendo dificuldades dessa parte, a gente pula aqui agora, aqui, desce pra cá. É agora gente, é agora azeite, é agora azeite, é agora azeite, é agora, vai. Vai, vai, calma. Não é possível isso aqui não acabar nunca, gente, eu vou ficar aqui pra sempre, é isso mesmo. Já sei, é só eu passar, já sei, eu já sei. Não, mas eu já sei, é sério, é sério, eu tô bem confiante agora. Eu vim aqui, eu fiz o primeiro salto aqui, eu pulei aqui, ativar essa merda, pulei por cima dela, peguei nessa pontinha, pulei esses dois filha da puta aqui, agora eu pulo daqui de trás. Oh my, era só fazer isso, a metade do mapa está ali. Calma, eu não posso confiar em nada, eu não sei se eu confio nessas, mas foda-se. Ah, aleluia, pô, era muito mais fácil do que eu pensava, jovem. Tá bom, foda-se, eu tô na metade, eu morri pra uma nuvem. Pau na... Nossa, esse salto, me segura, jovens. Calma, eu já entendi também. Ó, oh my, oh my, eu sou um gato muito habilidoso. Oh my, ok. Pá! Sua cara, humanidade. Ah, vai tomando um... Calma, é o final do mapa ali, eu tô conseguindo. Boa time, é agora, Dibra nuvem, Dibra nuvem, Dibra nuvem, Dibra nuvem, senhores, Trollfaces voadores. Calma, não está tão difícil, aqui a gente aprendeu todas as técnicas, Zora, do Ketsu Mario. Tem que enganar... Fuck, fuck, eu não quero isso pra minha vida. Ah, não, eu não preciso, não, eu preciso na cabeça desse bicho, eu me fudir. Calma, a gente vem pra cá, a gente bate, volta, bate, 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 sem pena, filha da puta. Calma, estamos indo bem, Patifinho, pra que ficar nervoso? Pra que querer morrer? Ótimo, aqui eu fui. Beleza, vamos junto com o nosso amiguinho do capacete. Fui pra trás, dei aquela Dibradinha, foi Sambama, a gente jogou aqui, bateu, ok, foi muito bonito. Pisei aqui no outro, o carinha ali, bateu, o carinha vai pra trás, deixa o carinha ir embora, deixa ele. Ah, agora vem o Trollface daqui, o Trollface daqui, o Trollface daqui. Ok, toma esse Dibre, nuvem. Dibramo. E agora? E agora? Ai, caralho, eu estou a um passo de terminar esse mapa. É só eu pisar no lugar certo. Rrrr... Rrrr... Vá! Venceu o primeiro mapa do Catmario... 4. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de avaliar, deixar do seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal. Para muito mais conteúdo, jovens. Aqui cada passo é uma morte, não adianta pular, não adianta fazer nada. Oh my... Ah... Chega! Gostou do vídeo? Jair favorito, muito obrigado, até a próxima e valeu!